Minha vida é um filme Olá, sejam bem-vindos à minha A sua A nossa Rádio Fafá Que saudade, antes de começarmos Pega os troféus Dizem que eles estão de volta No final da edição Os servidores vão dar Os devidos donos desses troféus Ok? Vamos começar, Claudinha A nossa primeira fofoca É uma fofoca Pride Imagina só você sair do seu estado E ir pra outro Enquanto chegar lá Você descobrir que o dofe Que você foi comemorar o aniversário Estaria desmanchando O romance de vocês dois Pois bem, velhas Isso aconteceu E aconteceu com dois personagens Aqui da casa Que foi Pedro Não Daniel e Pedro E tem uma coisa assim Muito doida Nessa história Pelo que chegou aqui Pra nossa raiva É que assim Ele sabia que Daniel Ia pra lá E mesmo assim Ele se incentivou Aí tem Daniel Aí quando Daniel Foi pra lá Até turismo sozinho Ter que fazer Por Salvador E etc Ele tava levado O Daniel Inclusive O Daniel Estava muito ansioso Esperando esse momento Pra falar Que ele se sentiu Completamente ignorado Por Pedro Lá em Salvador Depois do aniversário dele Então Vamos dar espaço Pro Daniel Falar Contra a sua versão Como é que foi O Daniel Falou uma frase Que pegou muito Nosso coração Que foi assim A pessoa apaixonada Por Deus Por amor Realmente teve Sentimento O bar De Daniel Sentimentos Então Começar aqui Seguinte Aconteceu Da seguinte forma A gente se conheceu Aqui no rancho Através do rancho Conhecemos no hotel Todo mundo sabe E aí Continuamos O pós rancho Só que aí Depois desse pós rancho A gente Foi pra Salvador Passei o aniversário Dele com ele E um dia depois Era o dia dos namorados Que era pra gente Estar juntos E aí Chegou no outro dia E não apareceu Tudo bem Tudo bem Tudo bem Chegou tarde Do aniversário E tava Alcançado Porque bebeu E tipo assim Tudo bem Foi o que ele me falou Só que aí Mais tarde Apareceu Nove horas da noite Na casa do amigo dele Que eu estava E aí Ele Veio com a conversa De que Desde o rancho Percebeu que não era Recíproco O sentimento Tá Mas se não era Recíproco Por que que não acabou antes Esperou chegar lá Em Salvador Pra acabar tudo E eu falei Desde o rancho Você falou isso Desde o rancho A gente tava lá no quarto Você falou isso E desde o rancho Não era Recíproco Depois disso Eu falei assim Não Tá bom Até então A gente não tinha Tido nenhuma conversa Sobre isso Por quê Porque era uma coisa Muito recente E eu também Não queria pressionar ele Mas assim Eu já tinha Gostado da personalidade dele Da pessoa dele E por isso Eu decidi continuar E alimentar Esse sentimento Que eu tava tendo E aí Teve isso aí Essa situação Que eu fiquei bem chateado Até porque eu tava Em outro estado Não conhecia ninguém Daquele lugar ali E graças a Deus Tinha uma amiga ali Comigo Porque a gente resolveu sair Eu tipo assim Tinha investido na viagem também Resolvemos sair Pra poder turistar Gravar alguma coisa Pra também não ficar Aquele climão Até porque Tava todo mundo acompanhando E esperando a gente encontrar E aí Eu fiquei uma semana Em Salvador E ele assim Tipo Não deu a cara E aí E aí E aí E aí Teve um adendo Que O relacionamento Ele tava elaborando Pra fazer Estratégia de marketing Com ele Casal aqui dentro Pra poder ganhar E gerar buzz Nas redes sociais E tem outra informação Muito importante também Que ele Segundo o Daniel Ele falou pra Daniel Que de repente Não seria bom Esse namoro Pra carreira dele E outro detalhe E outro detalhe Daniel falou Que foi uma coisa Que você me falou Lá no quarto Na nossa carreira E Daniel falou Ó Daniel falou pra gente Que ele já estava Com a nota pronta De separação Pra ficar Teve a seguir Em situação É Teve a seguir em situação Foi marketing Foi marketing Um dia depois Dessa conversa Que a gente teve Quanto dia depois Eu vou falar aqui Olha Dá Peraí gente Peraí Vai discutir Direito Um dia depois Um dia depois Dessa conversa Que a gente teve Fui na academia Da amiga dele Treinar e tudo mais Treinamos E aí chegou no final Do treino A amiga dele Vira pra mim Perguntei Você já preparou A nota de esclarecimento Dos seus fãs Você não falou nada Com ela antes disso Eu não falei nada Com ela Ah não Você me comentou assim Ah seu amigo Não me caixa Que eu vou voltar Pra minha cidade Não falei nada Com ela Fala cansada Fala cansada Primeiro Sobre 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 o O fato Que você me falou Que eu tinha dito Que era pra continuar Um casal Por causa de estratégia De marketing Eu perguntei A gente teve Essa conversa E eu falei assim Você acha isso viável E eu concordi Que não era viável E ele também Concordou que não era viável Tanto que se fosse Estratégia de marketing Eu teria continuado Num personagem Que eu não sou Mas e por que você Antes dessa temporada Pediu pra voltar com ele Eu pedi pra voltar? Pediu Não Ele te falou E você não sabe de nada Eu senti Eu senti Você senti Agora eu senti Ah tá Você é sensitiva agora É eu sou Essa história Da nota de separação É verdade Você já tava preparando Essa nota Não Eu não tava preparando A nota nenhum Eu tava preocupado Com ele Falando assim Se a gente for Divulgar que a gente Não está mais junto Como vamos fazer isso? Porque a gente tinha Vários fã clubes do casal E isso me preocupava Porque eu não queria Acabar Tipo Ah acabamos Foda-se E eu cheguei a perguntar Pra ele Como que a gente Iria esclarecer Isso pro público Mas acabou desse jeito Do jeito que ele falou Acabou e foda-se Deixa eu falar Você é o diabo, velho Sobre a minha amiga Da academia Dona da academia Que eu levei ele Pra malhar junto Com a amiga dele Foi o seguinte A minha amiga Eu tava tirando meu colete Eu acho Que era uma academia Específica E ele tava com minha amiga E essa amiga dele Lá na nossa recepção E aí Eu só ouço Que eu tipo Um Vuk Vuk Pra lá Vuk Vuk Pra cá E tipo Entendi o mal O mal O mal entendido ali Muito agradecer Né Daniel A gente sabe Que é uma coisa Que vai render Que vocês precisam resolver Entre vocês Desejamos É mas a história Tava resolvida Que as vukes Não parecem Se resolva A tristeza E a história O que menino Mal resolvida Que mentira Mas a verdade Termina Mas o que Como que isso Envolvendo Quem começou mentindo Não foi eu Quem começou mentindo Não foi eu Até porque Veio conversa pra mim Enquanto eu tava te defendendo De todos os fã clubes Veio conversa pra mim De que você Tava falando Que eu era o errado Da história lá E eu te defendi Eu falei que você era errado Eu falei Eu falei Que após A gente falou Mas e aí Daniel Como é que vai ser agora Depois dessa One question levantada aqui Não de agora pra frente Pra mim não tem mais nada Porque pelo que aconteceu Pelo que aconteceu Não tem nem por que ter Não tem nem por que ter Agora que o público acredite nessa história Nós esperamos Que vocês promessem Se resolvam Porque eu nunca citei ele de culpado Eu só falei Que eu sei como O errado vilão da situação Mas eu acho que É E vamos falar sobre uma questão Você fala muito em mulheres livres Em corpos livres Mas qual é o preço Que uma mulher paga Pra ela ser livre Nós temos aqui A nossa amiga Fácia Que desde o primeiro dia Que chegou Até a próxima A primeira noite A Tássia chegou aqui No Rancho do Maia Caio ficou muito arrasado com ela Porque disse que tinha ficado com ela Em São Paulo Que os dois tinham ficado juntos Aí brigou com o Will Porque o Will tava afim dela E terminou dormindo na rede Do lado de fora Aí ontem Tássia vai pra festa E fica com o João Pedro Né Dorme coladinha com o João Pedro Temos fotos Temos vídeos Temos tudo Guardadinho, arquivado E aí o que é que acontece Ficamos sabendo Com bastidores Né Que João Pedro E o Will Ficam chamando ela de rodada Ê 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 Inclusive, silêncio Inclusive, o Will e João Pedro Dizem que são sócios, viu? Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Tássia É uma propriedade dele Inclusive o Bubu Pedro tá o ânimo Eu ouvi o Bubu Com o Will defendendo Tássia Acho que o Bubu também Pouco É bom que ele esteja aqui Bubu Pra sua vez Ê Ê Ê Ê Eu nem falei Eu nem falei Se fosse eu dar um tapa Na cara de cada um Pra aprender Ê Ê Ê Você não sabe nem da história Você tá dando palpite Não foi de jeito Você escutou um lado da história É melhor ficar calada Vai vir de você Não agir Não agir Não agir Não agir Não agir Não agir Vamos Como é que tá com Tássia Tá Você conta pra gente Como é que você tá se sentindo Silêncio Silêncio gente Obrigada Tá Você fala pra gente Como é que você tá se sentindo Como é que você tá se sentindo Com essa situação Na outra temporada Eu fui muito atacada Por ter brigado Com o João Pedro A gente já se resolveu A gente já conversou Mas realmente Existem sim Brincadeiras Dos três inclusive No quarto Que ficam falando sócios Não sei o que Só porque eu sou uma mulher solteira Livre E eu pego quem eu quiser A hora que eu quiser Amigo Posso falar Eu brinquei com Caio e o Nanã Não é problema de ninguém Repito Eu sou solteira Eu fico com o que eu quiser Gente O que o Paulo escutou ontem Depois de tudo O que o Paulo escutou ontem Depois da festa Foi que eu cheguei no quarto E mais uma vez Tava rolando a brincadeira Dos dois Insinuando A palavra rodada Não foi falada Mas insinuação sim Desde a primeira noite Tanto com a Tássia Quanto com a Duda Porque a Duda Ficou com o Lucas E vocês falaram Que o Lucas Era sócio Do Chapado pra Sempre Porque os dois Vocês dois Sim Vocês dois E aí eu fui atender A Tássia Dizendo Ah um homem Quando pega várias É galinha Mas uma mulher é puta Você tá querendo aparecer A verdade é essa É querendo aparecer Aí é mentira Tá querendo biscoito Tá querendo biscoito Com viver com esses dois É a certeza Que homem é É escroto e machista Com os dois É ver o toque É ver o toque É ver o toque Nem sabia que o cara Queria ficar com ela Ele chegou em mim Na verdade Na divisão dos quartos Ele falou Não quero ir no quarto E falou pro João E eu nem sabia Que ele tinha ficado Com ela em São Paulo Nunca falei com a Tássia Disso de viver Alguma coisa aqui com ela Seja objetivo Ele disse que tava combinado Com ela Falando pro João Pedro De ficar de casal com ela Eu nem tava sabendo Mentira também Enfim Eu tava por fora de tudo Eu escutei ele falando Meu nome Resume Eu tô contando a folha Da história Você quer escutar ou não Aí ele pegou E falou Eu escutei ele falando Meu nome Eu falei Por que você não quer Me tirar do quarto O que aconteceu Aí ele falou Não É porque eu tinha combinado Com a Tássia De ficar fazendo casal E eu não tinha interesse Nenhum de ficar com ela Era amizade mesmo A gente nunca mais ficou Depois daqui E nem sabia Que ele tinha ficado Até porque Ele falou pra gente Que ficou E quando você perguntou Ele negou Eu falei que não E esse negócio De sócio aqui É uma brincadeira Que a gente faz Realmente Mas nunca foi usada A palavra Sem maldade Nunca foi usada A palavra A verdade Eu não amo Eu não amo Eu não tô Sácio Tanto é Tanto é Tanto é Que ela dormiu Com o João Pedro Hoje Se ele fosse tudo isso Ela não ia dormir Com ele hoje Eu senti Que o Will e o João Pedro Estão se fazendo No Wolf Eu senti É só uma brincadeira Como é a brincadeira Do sócio Também É só uma brincadeira É o que rola Nos baixos Você vê Falou um trem Desse Ela não achou ruim Para nós É normal É ruim É ruim Se eles se pegarem É ruim Qual que eu acho Que a gente está Se pegando off É Bebê Você chegou hoje Você não sabe nada Da minha história Fica na sua É uma brincadeira É uma brincadeira É uma brincadeira É uma brincadeira De hoje Inclusive Eu não aguardo Rancor de ninguém Super respeito As mulheres Tanto é Que eu conversei Com a Tássia Super respeitosamente Não foi Tássia Chamei ela para conversar Nós trocamos ideias E para mim Está resolvido Não tem nada contra Nós não ficamos Dormimos juntos Mas só conversamos Lá Não foi Sim A gente conversou Aí E realmente É estranho que eu e o Nós ficamos brincando De sociedade Mas nada de maldade Só eu E ele falando Nós não nos falou Para ninguém Isso Tá O povo quer ficar Cancelando os outros Nós não é homem top Nem nada A gente super respeita As mulheres E eu sou Vai tomando Com o sexo Vamos falar Vamos lá